Salve galera, tudo certo? Se você não me conhece, eu sou o Guilherme e eu sou um dos integrantes aqui do Snickers BR. Esse aqui é o nosso canal do YouTube, mas também estamos presentes em várias outras plataformas, em vários outros lugares. Nós nascemos como um site onde até hoje estamos presentes e também estamos fortemente atuando, né? Atuando fortemente ali nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, no Twitter, que todo dia tem novidade e várias coisas bem bacanas pra você conferir. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente fala sobre tênis, sobre cultura Snickers, então sobre as histórias que os tênis envolvem. E hoje é dia de falar de um tênis da marca do Jumpman, do Homem que Pula, o famoso Michael Jordan, que é uma marca irmã da Nike, né? Ela tá dentro do guarda-chuva da Nike Inc., que é onde lançam os famosos Jordans, obviamente. Essa aqui vocês devem ter notado já, é uma caixa bem diferente. Essa estampa aqui, conhecida como Elephant Print, a estampa de elefante, já entrega o que tá aqui dentro. Assim como a cor aqui do restante, né? Esse tom verde meio escuro. Então hoje o assunto é isso aqui, ó. Air Jordan 3 Pine Green. Aqui, ó, falar em Elephant Print, a seda também tem ele. E o tênis é este aqui. Aqui, um clássico de 1988, que está entre os tênis prediletos do próprio Michael Jordan e também de muitas outras pessoas. Se você acompanha mais ou menos a história do Michael Jordan, que é considerado por muita gente como o maior jogador de basquete de todos os tempos, Tem gente que não concorda, né? Acha que LeBron James foi o melhor. Enfim, tem muitas discussões e cada opinião é uma opinião, né? Tem gente que vai se basear em números, outros em conquistas. Mas enfim, eu não sou um grande entendedor da NBA, então também não vou ficar muito me afundando aí nesse assunto. Vou falar do tênis, que é o que eu sei de melhor nesse caso. Então, como eu falei, um clássico que surgiu em 1988, o primeiro Air Jordan, a de fato expor o Air, né? Então, o primeiro Nike Air Max surgiu em 1987, o famoso Nike Air Max 1, e foi ele que expôs, né? Foi ele que mostrou que na entressola do tênis tinha uma cápsula de ar que ia fazer o papel do conforto, da redução dos impactos, todas essas coisas que você espera de um tênis de performance, né? Então, em 87 surgiu o Air Max 1, e no ano seguinte, o mesmo designer do Air Max 1, o Tinker Redfield, criou esse tênis aqui junto com o Michael Jordan, expondo a cápsula aqui na região traseira. Em 84, mais precisamente em 85, né? Foi quando o Jordan, de fato, entrou para o time ali da Nike, então fez toda... começou a construir a sua carreira dentro do Chicago Boost, toda aquela história que todo mundo já conhece. E se não conhece, tem lá no Netflix, né? Um documentário muito bom para explicar isso melhor. Na sequência, veio o Air Jordan 2, um tênis que tem ganhado bastante destaque agora, recentemente, por causa de colaborações, basicamente, né? Então, é um modelo que tem alcançado aí a marca de 35 anos em 2021. É meio que um patinho feio, né? Muita gente nunca ligou muito para o Air Jordan 2, sempre foi um tênis não muito querido, até pelo próprio Jordan, ele ficou meio desanimado na época, não curtiu muito, e agora ele tem ganhado um pouquinho mais de hype, né? Querendo ou não, essa é uma palavra que se encaixa bastante nisso, porque é um tênis que começou a ter... ganhar novos fãs, de certa forma, através de uma colaboração com a Off-White, né? Com o Virgil Abloh, que criou dois Air Jordan 2 Low. Na sequência, também veremos uma colaboração com a Union Los Angeles, e J Balvin também soltou alguns dias um teaser de uma colaboração que envolve ele também, que é um Air Jordan 2 com luz, ele tem LED na língua, na sola, brilha tudo, enfim. Um tênis tunado, tá? Aí na sequência, veio o Air Jordan 3, que foi um sucesso absoluto. Como eu falei, é um tênis que acabou se tornando um dos grandes queridinhos do próprio Jordan, até hoje ele diz que o primeiro tênis, né? O tênis favorito dele é o Jordan 11, na sequência o Air Jordan 3, e depois vem o 12, o 13, enfim, ele tem os seus prediletos. E essa aqui é uma colo que mistura o Pine Green, que é esse verde pinheiro, né? Esse verde presente em folhas de algumas árvores, como o pinheiro, obviamente, com uma base que lembra muito colões clássicas, como a Black Samet, por exemplo. Então a gente tem o Elephant Print aqui na parte da frente, também no painel aqui traseiro, que são as posições tradicionais, né? Dessa estampa. O cabedal não é de couro, como a gente costuma ver nessas colões clássicas. Ela é de Nobook, não é de couro liso, né? Não é daquele couro ou levemente texturizado. Ele é de Nobook, então ele tem aquele toque meio aveludadinho, né? Que é bem característico desse material. Temos painéis também em couro perfurado nas laterais, aqui na região perto dos cadarços. E aqui na região ao redor do tornozelo, temos um Nobook também, em tom de verde, só que perfurado. Então é uma construção bem legal. A língua também é no Nobook em cinza. Tem o Jumpman aqui, ó, em verde, com um contorno meio amarelo, meio dourado. Na parte de trás temos o Jumpman com o Air. Tem toda aquela coisa por trás do Nike Air na parte traseira, né? Nesse painel traseiro. Então muitos dos tênis do Air Jordan 3, né? Por exemplo, quando eles retornam em versões OG, eles ganham um valor extra quando tem o Swoosh com o Air, né? Na época não existia a Jordan Brand ainda. Não era tão usado o branding do Jumpman em todas as partes. Então o Nike Air é muito valorizado na parte de trás. Porém, a Jordan Brand optou por não usar nessa versão aqui, até porque não é uma cor oldina, né? Uma cor que foi originalmente lançada lá na década de 80. Tudo aqui construído, então, em cima de cinza, preto, verde, apenas com alguns outros detalhes. Materiais bem caprichadinhos. É um Jordan 3 bem legal. Muita gente às vezes reclama, né? Do aumento dos preços e da diminuição... De uma suposta diminuição da qualidade. Mas a qualidade, pelo menos, não deixa a desejar nesse par específico que chegou aqui pra gente. Então um tênis bem bacana. A sola tradicional do Jordan 3 aqui, ó. Com a sola cinza, alguns detalhes verdes, a entre sola branca. Um tênis que eu achei bem legal. O Jordan 3 é um dos modelos que eu mais gosto ali pro uso casual. Junto com o Jordan 1, o 4 e o 6. Pelo menos são os meus prediletos. E esse aqui, também ficou bem caprichado. A caixa também não deixa a desejar. O Jordan 3, em geral, tem caixas que são bem legais. Então se você é um fã do modelo, tava atrás de uma nova edição dele, de uma nova combinação de cores. Essa aqui, com certeza, é uma boa opção. E ela já chegou no Brasil há alguns dias. Então ela tá disponível em vários tamanhos ainda. Lá no nike.com.br barra SNKRS. A famosa plataforma sneakers. E também em lojas que representam a marca Jordan, né? Então, grandes lojas aqui do Brasil, também tem esse tênis em seus estoques. Aí, de acordo com o lugar que você quiser comprar, consulte a sua numeração, se ainda tá disponível. Certo? O preço de cada par é de R$ 1.299,99. R$ 1.300. Então, como tudo aí no nosso país, teve um aumento significativo de valor, efeito pandemia e tudo mais. Então, se você puder desembolsar esse dinheiro, com certeza é um tênis que vai adicionar um pouquinho mais de qualidade aí à sua rotação, à sua prateleira, à sua coleção, como você preferir chamar. Certo? Uma coisa que eu senti falta é o chaveirinho quadrado, que vinha em vários Jordan 3, um chaveirinho meio emborrachado, meio de plástico, que vinha pendurado. E, aparentemente, ele não vem nesse par, mas eu acho que é sempre muito legal. Então, pô, Jordan, tênis de R$ 1.300 merece pelo menos um chaveirinho, né? Ajuda a nós aí. E acho que é isso. Não tenho muito mais a adicionar sobre esse tênis. Jordan 3 Pine Green. Como eu falei, mais uma compra que vale muito a pena para você que é fã do Jordan, ou pelo menos desse modelo em si, dá uma trégua ali para o Jordan 1 um pouquinho. Pega um tênis mais da hora. Tem Jordan midi feio, de material ruim, que estão cobrando mais caro. Então, esse aqui, ó, vai que é sucesso, beleza? Então, é isso. Se você curtiu o vídeo, curtiu esse tênis, gosta da gente e tudo mais, curte a cultura sneaker, deixa seu like aqui embaixo, aquele joinha. Se inscreve no canal, se você ainda não fez isso, clica no sininho para receber notificações. Deixa seu comentário, porque todas essas coisas ajudam bastante o Sneakers Bear a chegar a mais pessoas, tá bom? E isso também ajuda a gente a ter um pouco mais de produtos, um pouco mais de conteúdo para vocês aqui e nas nossas outras redes. Não esquece de seguir o Sneakers Bear no Instagram, no Twitter, acessar o nosso site, o sneakersbr.co, e também a nossa plataforma feminina, onde as mulheres do nosso time dão a sua visão sobre a cultura sneaker, que é o WSNEAKERSBR, lá no Instagram, e WSBR.co. No site, nossos dois podcasts, que é o Pedcast e o Calçando Histórias, e também nossos grupos Telegram. Tudo isso, aqui na descrição do vídeo, tem um link direto, tá? Então, Sneakers BR Chat e SBR News, certo? Falei demais, espero que vocês tenham curtido. Vejam outros vídeos aí, dá uma geralzinha no canal que você vai curtir. Até a próxima e tchau!